E aí pessoal, tudo certo? Hoje o Pesca Fácil veio fazer uma viagem diferente, botar os pés na estrada e conferir uma prova de pesca aqui na Barra do Itapocu, no litoral norte de Santa Catarina. É a praia do Agita Verão, é a prova do Agita Verão na cidade de Araquari. E a gente veio pra cá conferir, ver se tá saindo peixe e falar um pouquinho sobre esse tipo de competição e sobre as regras pra você também. Então já aproveita a vinheta pra se inscrever aqui no canal, não deixa de ativar o sininho pra receber todas as notificações dos próximos vídeos e vem comigo! Vamos embora! Bom pessoal, como a gente disse, viemos aqui no norte do estado, norte de Santa Catarina, na Barra do Itapocu, praia que faz parte de Araquari, município de Araquari, do ladinho de Barra do Sul, pra verificar essa competição, essa gincana de pesca que tem participação aí da prefeitura da cidade. Uma gincana bem legal, 130 atletas envolvidos e que pelo que a gente tá vendo, é uma prova que além de be organizada tá dando bastante peixe, gente. Bastante gente pegando bastante coisa, muito legal. Inclusive, o primeiro toque que a gente vai dar com relação já a essa prova de hoje, é que essa prova, ela valoriza muito a qualidade dos peixes. Ela não tem o limite mínimo, tudo bem, não tem o limite mínimo, mas em compensação o sistema de pontuação dessa prova é um sistema 5 para 2. Ou seja, essa prova paga 5 pontos pra cada 100 gramas de peixe. Quando vai pesar lá no final, a cada 100 gramas, tu soma já 5 pontos e paga mais 2 pontos por cada peça. Então, vamos supor, o cara pegou ali 10 peças e que no total deu 100 gramas de peixe, eram peças pequenas. Então 10 peças é 2 pontos pra cada uma, então 10 vezes 2 já deu 20 pontos. E ele pegou 100 gramas de peixe, certinho, então vai dar mais 5 pontos. Ou seja, ele fez 25 pontos no total. Essa é uma prova, então, que valoriza muito a qualidade dos peixes e não a quantidade. Tem prova de campeonato estadual, a grande maioria, por exemplo, que paga em 2 para 1. Paga 2 pontos por peça e apenas 1 ponto pra cada 100 gramas de peixe. Então, é muito mais a quantidade que faz a diferença, pois paga mais pelo número de peças do que pelo peso total. Aqui não, com esse 2 para 5, 5 pontos pra cada 100 gramas, a qualidade, o peso total é muito valorizado. E muitas vezes vale a pena, então, você investir no anzol um pouquinho maior e quem sabe buscar peixes um pouco maiores também, pois esse peso, no final das contas, pode fazer toda a diferença. Agora, então, vamos dar um giro, vamos trazer mais informações também sobre mar, vamos tentar conversar com a organização do evento e saber um pouquinho mais sobre essa gincana de pesca tão bacana acontecendo aqui no norte do estado. Bom, pessoal, é sempre importante pra gente entender um pouquinho como é que funciona uma competição com uma praia como essa, a gente entender também como é que funciona a praia em si, porque isso é determinante pro sucesso ou pro não sucesso, logicamente, na competição. Primeiro, né, gente, vamos dar uma olhadinha nesse marzão. Vou até sair da frente aqui pra mostrar pra vocês. E olha só que interessante, gente. Essa é uma praia que ela consegue mesclar as características de uma praia de tombo e também de uma praia rasa. É um mar bastante agitado, sim, senhor, tem onda. Inclusive, em certos pontos a praia tem surfista pegando onda também, o que não é muito bom, logicamente, pra prova de pesca, mas mostra o quanto realmente é uma praia agitada, que tem ondas. Mas, se você perceber, a gente tá girando a câmera agora e vamos chegar lá do outro lado na areia, a gente consegue perceber que o nível da água e o nível da areia são completamente diferentes. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, olha só, a altura da areia, a altura da água. Tem um tombo, realmente, um barranco que desce em direção ao mar. Então, é uma praia que tem essa característica do tombo, sim, mas que também mesca com muitas características da praia rasa. Se vocês observarem, bem aqui na frente, vocês já vão começar a perceber uma vala. Olha como não tem onda estourando. E lá na frente, ali já tem. Ali tem onda estourando, aqui não. Então, é sinal que ali passa um canal. Se a gente continuar girando ela pra nossa direita, vamos ver pra cá, olha ali. Vamos lá. Ali, vamos lá. Aqui tem onda estourando, porém aqui tudo já na frente, já fica toda uma região sem até ter onda novamente. Então, ela tem os canais, os buracos, as valas bem evidenciados, o que facilita a pescaria nesse sentido. A gente pode ter alguns tipos de abordagens diferentes numa praia como essa. Por exemplo, se você cair na frente de um buraco, der sorte, aí sim você investe na pescaria nesse canal, nesse lagamar. Porque é um local de maior profundidade, que acumula bastante peixes, e isso pode realmente fazer muita diferença pra sua pescaria. Se você estiver num local que não tem essa vala bem na frente, você tenta vencer a arrebentação, jogar atrás do espumeiro das ondas, que é ali, geralmente tem um barranquinho também, e você consegue encontrar os peixes que se aproveitam dessa espuma das ondas quebrando, essas ondas quebrando levantam o alimento e o peixe vai ali pra se alimentar. Então, a boa ideia também. E uma terceira abordagem que é possível nesse sentido, é com relação aos pampos. Os pampos são peixes que gostam muito de nadar no meio do espumeiro, na espuma das ondas quebrando, justamente procurando por animaizinhos como tapuíras, outros organismos que se soltam nesse quebrar das ondas. Então, uma terceira abordagem, se não estiver nem na frente do canal e nem conseguindo vencer a arrebentação, é apostar numa isca que seja atrativa pros pampos, aí como tatuíra, como corrupto, por exemplo, e atrás dos pampos dentro dos pumeiros. Mas, como eu disse então, né? Uma praia que mistura a praia de tombo com a praia rasa, mas que tem um belo potencial de sair peixe. Inclusive, se a gente mostrar aqui do lado, o parceiro aqui, acabou de tirar um parati barbado, acabou de tirar um parati gato, jogando justamente atrás do quebrar das ondas que a gente comentou. Lá fora, depois da arrebentação, conseguiu encontrar o parati gato. Já vai arremessar e continuar essa pescaria. E essa é uma pequena leitura do que a gente encontra aqui na Barra do Itapocu, no norte de Santa Catarina, essa prova que está acontecendo hoje. Bom, e vamos aproveitar que a gente está por aqui e que a gente conseguiu mostrar aqui ao vivo, inclusive o peixinho saindo, enquanto a gente fazia uma pequena leitura da praia. E vamos conversar com o homem que tirou o peixe, tirou o parati barbado, perguntar pra ele, Kleber, já apareceu aqui no canal, inclusive, perguntar, Kleber, como é que está sendo aí participar? Sua primeira competição, né? Minha primeira competição, irmão, vi o seu vídeo lá, falei, ah, vou competir porque aprendi lá. E está dando certo. Graças a Deus está saindo uns peixinhos, umas dicas que você já deu aí. Quantas peças tem agora? Seis. Seis pecinhas? Seis. Tá bom. E está usando o que de isca? Camarão, usei em minhoquinha de praia, mas saiu tudo no camarão. Tudo no camarão, perfeito. E jogando mais lá fora, está jogando no canal, aonde? Aí eu estou com uma varinha de R$3,90, jogo aqui, mas não consegui nada, tudo foi muito lá fora. Lá fora? Lá fora. Perfeito. Depois eu vou dar quebrança lá. Perfeito. Boa pescaria aí, boa competição pra você. Obrigado. Sucesso, valeu. Valeu. Está aí então, né, mostrando um pouquinho do pessoal que está competindo também, ver o que está saindo. Seis pecinhas até agora, tem bastante gente tirando peixe também. Vamos dar uma girada, vamos ver se a gente acha alguma coisa legal por aí. Bom pessoal, muita gente me pergunta com relação aí as regras para as competições de pesca e o tipo de abordagem que a gente tem que ter. Então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho agora. Primeiramente, falando sobre as regras, né, aqui é uma pescaria individual, não é em duplas, ou seja, cada um por si. Cada pescador faz o seu papel. As raias têm 10 metros de comprimento, ou seja, você tem um espaço de 10 metros que você pode utilizar. E essa raia, ela vai desde a areia se estendendo em uma linha imaginária para dentro do mar. O interessante é que a pessoa respeite ali o limite de pesca da sua raia. E a gente sabe que nem sempre acontece, que muitas vezes a correnteza puxa a chumbada para o lado, a gente acaba arremessando um pouquinho torto. Normal, acontece. Mas o ideal é que se respeite esse limite imaginário de 10 metros aí que tem cada raia. Como eu disse, pescador individual, prova individual, vale um caniço na água por vez. Você pode sim deixar outro caniço montado, já com chicote, já com chumbada. Apenas aguardando você arremessar. Até escado ele pode ficar. Porém, porém, você só pode pescar com uma vara de cada vez. Então, arremessou uma vara? Espera bater o peixe ou recolher se não tiver peixe. Quando você tirou da água, aí sim que você pode mandar o outro equipamento. Não necessariamente você tem que tirar o peixe antes de arremessar. Nessa prova em específico, como você já pode deixar escado também, em algumas provas não pode, nessa aqui é permitido, Então, você pode tirar o peixe e antes mesmo de tirar ele do anzol, você já pode arremessar o seu outro equipamento e continuar pescando. Aí sim, retirar o peixe do anzol e depois escar novamente. Isso confere uma certa agilidade na hora de buscar justamente onde os peixes estão. Como eu disse, é um caniço só. O chicote, ele pode no máximo duas pernadas, ou seja, dois anzóis por chicote. Tem competição que só vale um anzol, tem competição que vale o chicote com três anzóis, mas o mais comum realmente é com dois. E essa aqui segue esse padrão. Dois anzóis é o que você pode utilizar por vez justamente. Chumbada, livre do modelo que você quiser. Vara, qualquer comprimento, qualquer modelo também é livre. Molinete também livre. E a bitol da linha também é livre. Tudo é a escolha do pescador para montar a estratégia que ele quiser. Pode ser pescando longe, pode ser pescando mais perto, pode ser pescando meia água. Digamos assim, que é um cada um por si. Então, cada pescador monta a sua estratégia de acordo com a localização que a pessoa pega. Se pega um lagar mar na frente, se pega um banco de areia. Nessa prova em específico, pessoal, é uma prova um pouco diferente. Geralmente a gente tem intervalo e troca de raia para dar condições iguais, mudar de local. Só que aqui, uma praia de areia muito fofa, é muito difícil de caminhar de um lado para o outro. Então, essa prova em especial, ela não tem troca de raia. Até por conta dessa areia fofa sim que dificulta a caminhada. Então, não tem troca de raia. A pessoa começa pescando no mesmo local e termina a prova pescando nesse mesmo local. E aí que vem a segunda curiosidade. Também não tem intervalo. A prova começou 7 horas da manhã, vai até as 11 da manhã, diretaço, sem parar. Não tem intervalo nem para tomar água. Sei que se vire. Então, uma prova puxada. Uma prova difícil nesse sentido. Com relação às iscas, o que é permitido é o seguinte. Iscas in natura mortas. Ou seja, iscas naturais. Não vale isca artificial. E a isca também não vale colocar isca viva. Camarão vivo, por exemplo, não é permitido você utilizar. Então, iscas que sejam naturais e que estejam mortas são permitidas, sim, para essa competição. O pescador que escolhe qual vai utilizar. Pode minhoca, pode corrupto, pode tatuíra, pode filé de peixe, pode camarão. Faz a sua escolha. Deixe que seja isca morta e isca natural, logicamente. Essas são as regras da competição. No final da prova, todo mundo coloca os peixes no saco e vai para a pesagem para ver quem ficou em primeiro lugar. Bom, e a gente vai aproveitar aqui para falar com o Jonathan Oliveira também. Ele que é organizador aqui do evento, né? A prova de pesca que faz parte do Agita Verão, que é promovido pela Prefeitura de Araquari. É um evento à parte também, né? E que está na terceira edição, é isso? Isso. Com muito prazer, a gente está organizando o terceiro torneio de pesca dentro do projeto Agita Verão, nesse ano, com a empresa Abilac. Iniciativa Pública e Privada junto para fazer esse torneio maravilhoso. Tivemos aí em torno de 130 atletas que vieram participar de várias cidades, vários estados. Já agradeço a eles por estar prestigiando o nosso evento. E agradeço a sua presença também especial aqui, né? Fazendo a nossa cobertura e veio aqui dar o ar da graça para fazer uma apresentação. Irmão, obrigado. Imagina. Mas 130 pessoas já é um eventozinho grandinho já, né? É um evento de grande porte. A gente tem todos os cuidados aí, né? Devido ao momento da pandemia. Mas é um esporte que é individual e a gente está sempre fortalecendo a pescaria porque a pesca, além do esporte maravilhoso, é terapia, é qualidade de vida e é um... falta de objetivo para dizer esse momento bom que as pessoas passam com a família aqui. A gente já viu que tem surfista na frente, tem bastante gente tomando banho. como é que é a negociação aí, até mesmo com a comunidade aí, com o pessoal do surf para conseguir gerenciar, para ficar todo mundo de bem, na paz. Então, o pessoal do surf aqui é muito legal, o pessoal tem o clube deles locais aqui. A gente formou para eles, eles entenderam, ficaram concentrados aqui na frente da tenda, então não teve nenhum atrito, graças a Deus. E a gente só agradece todo mundo pela compreensão e a parceria também. E aí 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 Bom, gente, Essa foi então a competição de pesca aqui na Barra do Itapocunho, no norte de Santa Catarina. Com essa imagem linda, com essa pontezinha show de bola, a gente vai encerrando esse vídeo de hoje. Então, galera, valeu aí pela companhia, não deixa de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Um grande abraço e ótimas pescarinhas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.